E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão insano, rapaziada, dessa vez, mano, temos notícias também de qualidade, tá, rapaziada? Então, rapaziada, antes da Terceira Guerra Mundial começar, deixa o likezão aí, mano, se inscreve no canal, rapaziada, quase todo mundo que vê meus vídeos não é inscrito no canal, doido! Se inscreve, rapaziada, se inscreve aí, pra você não perder nenhuma novidade aqui, tá bom, que eu trago pra vocês, mano, sempre tem novidades aí, insanas pra vocês, no nosso mundo do Free Fire, né, mano? Então, rapaziada, ó, deixa o likezão, se inscreve no canal, e é o seguinte, mano, tem muita novidade insana, e nossa marca nesse vídeo vai ser de 3 likes, eu conto com seu apoio, deixa o likezão aí, bora bater essa marca aí, que é muito difícil, mas vocês conseguem, porque vocês são da hora! Tamo junto, sem mais orações, é nóis, e bora pro vídeo! Fala comigo, trapinha! Trapinha! É o seguinte, rapaziada, calça angelical de volta, né, agora no banner já temos aí a chance de obter a calça angelical, mas, rapaziada, antes desse vídeo começar, deixa o like aí, rapaziada, por quê? Porque é o seguinte, mano, deixar o like antes da terceira guerra mundial é fundamental aqui pro crescimento do canal, né, por quando haver a guerra, eu não sei se eu vou conseguir gravar, né, porque talvez eu esteja em campo de... Opa! Opa, trapinha aí, rapaziada, ó, mais um vídeo tão insano, bora começar aqui com a novidade do Samurai Zumbificado, que, mano, sinceramente, rapaziada, um absurdo, que absurdo, né, que absurdo, rapaziada, se alguém me convidar aqui, eu vou quebrar meu PC, hein, se alguém me convidar, já sabem, é, o evento do Samurai padrão, rapaziada, você pode iniciar invocação, mas lembrando, a calça angelical só tá nesse daqui de 40, Se você for um cabeção e ficar girando de 240, você vai gastar muito diamante e vai dificultar um pouco pra pegar a calça, entendeu? Então, o cara me convidou, doido, ah, não, pera aí, doido, deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem é, rapaziada, se eu te pegar na rua, rapaziada, eu vou quebrar sua... opa, é, então, rapaziada, é, que nem eu tava falando, mano, as veiras à parte, mas a magia de invocação, a padrão, né, que tem uma pequena chance, é que você mais vai ter chance de poder pegar a angelical, custa 40 diamantes, tá, você pode girar aí, E ganhar aí, é, várias coisas aleatórias, tá, mas se você girar na de 240, que eu vou fazer agora aqui, você vai ter mais chance de ganhar o Samurai, tá ligado? Ganhando o Samurai, rapaziada, ou então, sei lá, um gorro, mas a calça angelical tá a mesma nessa daqui, ó, magia de invocação, sem usar pedra, bem padrão, se você utilizar pedra também não vai mudar muita coisa, Mas pode ser que também venha também a calça angelical, tá ligado? Então, rapaziada, vai nesse daqui de 40 e comenta quantos diamantes você gastou Pra quem tá perguntando quantos diamantes eu gastei, eu gastei 9.500 diamantes, gastei 9.500 pra poder conseguir a calça, mas isso aí eu peguei um sapato, peguei várias coisas que eu também não tinha, tá bom, rapaziada? Então, é uma coisa que valeu a pena pra mim, entendeu? Assim, entre aspas, né, porque é muito caro, é muito caro, bora colocar que é muito caro, né, então, é, nisso tudo aí, ó, eu peguei, quer ver, deixa eu mostrar pra vocês Eu peguei uns 15 Samurais, tá, eu ganhei uns 15 Samurais, é, peguei aqui, cadê, 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 Angelical, cadê? Bora ver a Angelical onde ela fica Primeira vez que eu tô indo lá Usar minha calça Angelical Que agora não vai ser mais tão rara assim Mas mesmo assim vai continuar uma calça muito querida por todos Porque ela é uma calça com design bonito, tá? É, o sapato também Eu peguei, como vocês podem ver, já tô calçado aí O sapato Angelical, que também é um sapato Considerado raro É, bem raro ele, tá? Tá aqui o sapato Angelical E falam que também tá a máscara Do negócio, né? Será que dá pra gente ver aqui? Deixa eu ver, cadê? Deixa eu ligar Pra gente poder ver, a gente tem que iniciar a invocação É, rapaz, eu não sei onde que mostra, mano Mas é isso aí, é... Falam que também tem a máscara do passe, né? Do passe 1, tem vários bagulhos Insano aí que dá pra você pegar, que também são lendários, tá? Então comenta aí se você tá ansioso aí Pra essa calça Angelical Chegou aí, né? Depois de anos, né? Pra quem falava assim, a calça nunca vai voltar, tá? Fúrios, calça voltou, doido, é só ter paciência aí Tudo que a gente traz aqui no canal é verídico, tá? É real Então, tamo junto aí, família Bem, agora uma novidade bem relevante pra vocês, mano É que agora tem como você limpar o cachê no seu próprio jogo Vem aqui em outros, tá aqui, ó Limpar o cachê, tá ligado? Nunca apertei isso aqui, mas eu não vou precisar disso, não Pra vocês que tem um celular aí, mano Que às vezes sofre, falha e tal Mano, é só vir aqui no jogo agora Limpar o cachê, é bem mais fácil, tá? De você limpar o cachê Só vir aqui, comparação Outros, limpar o cachê É isso, tamo junto, família Aí, rapaziada Pensou que hoje não ia ter novidade nos outros servidores, mano? Pensou errado Pensou erradíssimo Pensou rude Então, rapaziada Aqui nós temos aqui Esse evento aqui, ó Deixa eu ligar aqui pra mostrar pra vocês São as skins Consideradas skins solares, é isso? É, skins solares Que veio aí um evento Bem antigo, cara Se eu não me engano Só no ano passado, né? Não que no passado seja um ano antigo Mas veio lá pra... Fevereiro, cara Do ano passado Então... Elas são lendárias, hein? Mais rara que a Angelica Ô! Quem der, hein, família? Skin feia do cachê Então, rapaziada Essas duas skins aí Voltaram aí, tá? Essa masculina e a feminina E também aqui tem diamantes Então dá pra você poder girar a roleta Com um giro 20 Tá ligado? Com 10 giros 150 E aí com 60 você ganha a saia Com 30 você ganha um ticket Com 10 você ganha outro ticket Mas os principais aqui são os diamantes Que dá pra você ganhar 9, 9 diamantes Tá bom? Dá pra você ganhar aqui um prêmio máximo De 9, 9 diamantes Dá pra ganhar também o de 9, 9 diamantes Tem o 9, 9, 9 diamantes E o de 9, 9 diamantes Entendeu? De 1.000 diamantes e de 100 diamantes E aí é tipo um cofre, tá? É bem da hora o evento Comenta o que você achou, rapaziada Achei bem interessante aí Esse eventinho Será que eu vim pro Brasil nesse formato? Eu queria, hein, mano? Só pra tentar pegar esses 1.000 diamantes aí Dá pra gravar uns videozão 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 Show de bola Tem também aqui agora o Alok, né? Em desconto Passe A caixinha Halloween A bate caixa A bate caixa A bate caixa Que agora Halloween bate Que é tipo um mocego, tá ligado? E aí dá pra você poder pegar aí Chegou aqui também MP40 e só, mano De novidade aqui É só Mas olha só, mano Eu também tenho Angelical E a Angelical aqui Pra quem não sabe Tá, rapaziada? A Angelical aqui Veio aqui na loja Mas agora A pergunta que não quer calar A pergunta que não quer calar Cadê loja Cadê? Onde que é? Personagem? Não Personagem não Novo pra você É da onde, cara? Pelo amor Eu sou muito burro, cara Aqui, moda 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 Aqui Você vem aqui nas camisas Será que as camisas dos times vão voltar? Será? Será? Eu acho que sim Dá, rapaz Ele vai voltar em caixa, mano Vocês vão, ó Anotem isso aí As caixas A camisa do time vai voltar E vai voltar em caixa, mano Que você vai ter que girar Pra poder pegar Anotem isso aí Que vai voltar, hein, mano E aqui tem muita camisa top, mano Tem muita camisa lendária, tá ligado? As que tem aqui é porque eu já comprei, tá, mano? Mas tem essa daqui também, ó Que é a mais lendária de todas É a que eu tô usando aqui, ó Que ela é Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês Mano, eu acho que no Brasil Eu nunca vi ninguém com essa camisa, mano Ela é... Galoiz Não sei o nome dela Lé Coque Coque, sei lá Galoiz, mano Isso aqui é uma camisa Mano, essa camisa é muito lendária, rapaz Ela tem também essa daqui Tá bom? Tem também essa daqui também Da Argentininha Que é da hora Alemanha, mano A da Alemanha é muito top, cara Comenta o que você achou E essa aqui que é muito parecida Que é do Brasil Mas não é do Brasil, tá? Mas é muito massa também Mas agora essa aqui, mano É a mais lendária de todas as famílias E esse tênis também Que eu tô aí usando, né Que é de uma skin Que não tem no Brasil É... Comenta o que você achou, rapaziada Porque agora, mano Agora Agora sim, mano E, mano Eu também queria esses tênis aqui Esses tênis lendários aí Voltando Opa, ia dar fazer umas combinações Top, hein Mano, ia ficar insano, hein, doidão Comenta aí, rapaziada Porque agora Só novidade insana pra vocês Comenta aí Se você tá ansioso Pra essas camisas voltarem E é nóis Aí, rapaziada E mais um servidor aqui, mano A única coisa que eu queria mostrar Pra vocês aqui nesse servidor Foi o que voltou na loja, né Hoje é dia de voltar tudo, né, cara Voltou aqui Esse gelo aqui, ó Repara o gelo aí que chegou, ó O gelo aí Que era um gelo aí do... 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 Do Mundial Do Mundial da Proliga É um dos dois, né, cara Esse gelo aí chegou aqui Será que vai vir também o gelo? Será? E aqui o novo emote, né? Que isso, mano Que que é isso? Que que é isso? Só o emote, mano Muito zoado, cara Muito zoado, cara É muito... Com as pernas abertas, cara Que... Opa Para, Furious Para com isso Seu vídeo é pra criança, Furious É... Então, rapaz É um emote aí E é isso, mano Ó, a caixinha também aqui do pet Tipá Bagulho de um zete insano É... Comenta o que você achou Insanidade total Aqui a pranchinha Que você ganha de graça Mais os bagulhos do zete Do papai noel Que você ganha de graça A barbinha de graça Que é a barbinha do papai noel Que eu trolei vocês ontem Então é isso, doido Comenta o que você achou aí, rapaz Dessas insanidades Voltando aí para o Free Fire Tamo junto E é nóis E, rapaziada É o seguinte, mano Tem um bagulho também, rapaziada Que é um spoiler, tá bom Que é o novo personagem, rapaziada O Free Fire BR É... Postou, né Uma imagem, né Sobre a... A décima terceira temporada Lá no fundo Tem o novo personagem, rapaziada Então, isso indica Que ele tá chegando O novo personagem Chama Álvaro E vai dar disponível em breve No Free Fire Ninguém sabe se vai ser de graça Se vai ser pago Mas tá chegando aí O novo personagem Álvaro No Free Fire Beleza, família? Então, essas foram as novidades de hoje Tamo junto E é nóis Então, tropinha Esse foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Né Um vídeozão insano para vocês Calça voltou Tudo voltou Deixa o likezão Para a gente comemorar Se inscreve no canal também Daquela moral E eu gravei um vídeo Do Ander Calçinha de Cal Para um inscrito E vou soltar no meu canal secundário Se você não me segue lá Link na descrição Meu Instagram também na descrição Eu vou sortear para vocês Uma pessoa também Para eu poder dar angelical Tá bom Então, rapaziada Tamo junto Forte abraço Deixa o likezão Se inscreve no canal É nóis Valeu Falou Tchau Fui Tchau Tchau Tchau, tchau